Salve família, Diego Chat Game, estamos juntos Família, partiu, caçada monstra, tô com a minha sobrinha aqui Que é linda, maravilhosa, mas é minha sobrinha Então vocês podem tirar o óleo e ela tá namorando Com o moleque aí, parça, o moleque é mó gatinho Firmeza? E é nóis, mano, tamo indo aí pra Osasco Certo? Tô indo na casa do Playstation Zoeiro, beleza? E é nóis, mano Ele vai me dar um presente aí, uma caçada monstra Já fiz caçada hoje, tá tudo aqui atrás E vai ter mais consoles ainda hoje, beleza? Celular tocando, você tá ligado, né parça? E é nóis Tamo junto, fiquem com Deus E logo mais nós tamo de volta Salve família, cheguei aqui família, na casa do Playstation Zoeiro, vou mostrar aqui um pouquinho Das coisas que ele tem aqui, ó, jogo de PC Rapaziada, olha isso aqui, tudo mano, tem coisa Lacrada aqui, viado, B, onde, God, não sei das Quantas, jogo de Play 2 aqui, ó, tudo original Rapaziada, vários, ó, um Gamecube aí Controle original do Play 2 aí Cê é louco, mano, vou pegar pra mim isso aqui tudo, sai correndo Olha o que ele tem aqui, rapaziada, também Play 2 Fat, com modem, com HD Cheio de jogo, mano, e quem é o Playstation Zoeiro, mano? Não sei, é esse maninho aqui, ó Dá um salve aí, parça, não Playstation Zoeiro com vocês, eu tô na casa Do Playstation Zoeiro da página, esse vídeo vai pra página Também, que merda, sabia não? E vocês nunca serão, e esse é o famoso Playstation Zoeiro O gole é louco, mano, tamo aí, ó Atuando o negócio aí, fala aí É nóis, agora a parceria ficou monstra Diego Chat, Playstation Zoeiro Logo logo ele vai fazer umas redublagens aí, ó, já era E é nóis, sabe, um dia cês Cês verão ele mais vezes aí na página Que vai mostrar, cara, cês meninos é bonito, né véi? Não E é isso, tão chegando em casa, vou tá mostrando pra vocês aí a caçada de hoje Foi bastante coisa E é isso, mano, tô aqui em Osasco, tô longe Igor, de Osasco, tamo junto, irmão Eu vou mandar mensagem pra você aí no ar, pra ver se eu consigo passar na sua casa Eu não trouxe o seu bagulho, mas, pau, te vejo hoje ainda Beijo É isso aí, família, tamo chegando agora Certo? Família, mó trânsito aqui na Bandeirantes Osasco não é longe, mano Eu achava que era longe, o problema é o GPS Quem faz ficar longe é o GPS, tá ligado? Eu tô chegando aqui, eu vou só dar uma paradinha pra gente comer alguma coisa E no banheiro que eu quero mijar A Sabrina quer fazer xixi, porque a mulher não mija, a mulher faz xixi Urinar, mulher quer urinar Ela vai comer alguma coisa Eu não vou comer, não, porque eu vou pra um churrasco depois Então eu não quero abusar, tá ligado? Como eu tô fazendo academia e quero ficar gostoso, com o braço monstro Tá ligado? Então já sabe, né, parça? Então, chegando em casa Vou tá mostrando pra vocês o que peguei É, o vídeo vai sair um pouco mais tarde Porque vai chegar mais um console ainda Então eu quero tá filmando tudo pra vocês Beleza? Adiantando alguma coisa, mano Veio até um computador hoje, parça Eu acho que eu fui enrolado, mas tudo bem Eu passei um item que tava ocupando espaço Enfim Vamos que vamos Eu peguei o PC mais por causa do monitor, né? Quero ter dois monitores Pra trabalhar com dois monitores é bem melhor, tá ligado? Então é isso, mano Logo, logo nós estamos de volta Salve família, tamo junto Família, já é tarde da noite Agora é 10h24 Deixa eu ligar o monitor pra ficar clarinho ali, ó Ó, isso, garoto Agora é 10h24 da noite, mano Que eu tive que fazer uns esquemas E eu não pude gravar antes Mano, a câmera é top, família Eu tô gostando muito Mas ela, ela O foco dela é muito estranho, véi Eu não consigo focar esse bagulho não, viado Pronto, de pertinho assim, ó Então, família, é o seguinte Vou mostrar pra vocês Ana Clara, vai pegando pra mim as coisas Que eu vou te falar pra pegar Tá bom? As coisas mais leves Tá? Eu vou mostrar pra vocês primeiro O que eu fiz na caçada Que eu fiz na troca hoje Eu dei o meu fliperama A máquina, né? O arcade lá E o cara me deu uns itens mais um dinheiro Beleza? A quantidade de dinheiro Não, não, não vou falar Tá ligado? Mas ele me deu uns i Primeiro eu vou pegar Pega esse negócio aí A guitarra do Nintendo Wii Certo? Funcionando perfeitinha Veio um Nintendo Wii Beleza? Completinho, certo? E essa é a guitarra do Wii Beleza? Pega os jogos, Ana, ali pra mim O Nintendo Wii, família É do modelo branco Destravado pelo leitor, véi Não é destravado pelo cartão SD Certo? Então, ó FIFA paralelo E veio uns jogos originais Eu vou tá mostrando pra você, ó Sonic and the Secret Rings Original e completo Se eu não me engano, deixa eu ver Completo Beleza? Se o vídeo ficar longo, me perdoem Veio Wii Resort Que não tá aqui O CD tá ali no outro negocinho Certo? Mas tá aqui o jogo A capa E veio Tron Evolution Alguma coisa Beleza? Ah, tá aqui, ó O jogo do Wii Sports, ó Deixa eu arrumar aqui Pera aí Ó O Tron E o Wii, ó Tá aqui, beleza? Põe dentro da capinha, por favor Beleza? Do Wii Vou mostrar o console pra vocês Ah, veio a caixa aqui, ó A caixa da guitarra Beleza? A caixa da guitarra do Wii Beleza? O Nintendo Wii Branco Certo? Ele tá sem essa tampinha aqui Eu acho que ele vai trazer amanhã Por quê? Porque eu fui testar E o controle O controle, o Emotion Não funcionou Aí ele falou que tava na caixa Puta, mano Que não sei o quê Tem a caixa do Wii também Tem dois controles O Emotion E o No Chaco No Chaco Sei lá, tá ligado? Tem E ele é destravado, mano Ah, o que mais? Vem uma impressora HP Que tá com problema Veio com defeito Ele vai reembolsar Tá ligado? Mas o que ele trouxe foi isso E ele trouxe também Um monitor PC De 19 polegadas Grande É bem grande esse monitor Coloca em cima da impressora Deitada, mano Por favor É... Veio um PC completo, velho DDR3 Uma placa mãe da M4 Já com placa de vídeo integrada Beleza? Ele falou que ia rodar Um jogo de Play 3 nele Eu duvido Ele tá assistindo Vou até mandar um salve pra ele É nóis Ou Alisson Wellisson Beleza? Tamo junto Ele mora em São Mateus E veio de longe Buscar o fliperama Porque ele tá abrindo a barbearia O meu amigo dele tá abrindo a barbearia E eu desejo toda a sorte do mundo Pra você nesse novo negócio Certo? Veio alguns jogos paralelos Tá ligado? Eu não vou mostrar O tapete de dança do Wii Belezinha? Mano, parece que funciona, parceiro Eu não cheguei a testar E a entrada de GameCube Daorinha, parceiro Mas o tapete tá novinho, mano A guitarra tá novinha Ele falou que tá tudo funcionando Aí eu fui testar O controle não funcionou Mas o console ligou Funcionou direitinho, beleza? E veio um PCzinho também O que vai acontecer com esse PC, família? Eu vou vender só o PC Só a CPU, né? E eu só tenho um aqui, beleza? Agora, é o seguinte, parça Eu vou mostrar O que o Jefferson Da Playstation Zoeiro me deu Não, primeiro eu vou mostrar O que ele deu pra eu vender Pra mostrar pra vocês Jefferson, obrigado Você tá ligado Quem não conhece a página Da Playstation Zoeiro Tá na descrição E ele mandou uns jogos Pra vender pra vocês aí, ó High School Musical Playstation 2 Original Eu não sei se é interessante Comprar pra jogar Mas pra coleção sim, velho Dark Mirror Lacrado Dark Mirror usado Completo Só com 3 Lacrado Esse aqui é legal Mano, ele mandou Dois jogos tops Burnout 3 Stakedown Original, velho De Playstation 2 Olha que legal E veio um jogo Que eu achei Eu vi o preço dele Eu achei ele bem carinho, velho Tomb Raider Wonderworld Beleza? Completo Quem tiver interesse Nesse jogo de Playstation 2 Vai pra venda Agora, família Vou mostrar o meu presente O meu presente, moleque É louco, parça Tô muito feliz Da mesma forma Que o Alan mandou Aquele Xbox Classic Pra mim, mano Que não vai sair Da minha coleção Tão cedo Não, quer dizer Não vai sair Mas se eu sair Também me bate Cara, eu sempre quis Um desse pra coleção Só que eu falei Mano, o que eu tô comprando Eu vou vender Porque eu preciso pagar Minhas contas Mas se for presente, velho Não vai sair daqui, mano Por incrível que pareça, parça Esse moleque Esse parceiro Monstruosidade Me deu Nada mais Nada menos Que um GameCube Completo Na moral, parça Completo Certo? E um jogo Original Marvel Nemesis Eu tenho esse jogo Pra Xbox Classic, mano Original também E veio completo, família Controle é paralelo Quem tiver controle De GameCube Original preto Vem comigo, fião Negocio Jogo de Play 4 Jogo de Play 3 Eu tenho Memory Card Tá cheio mal cheio de cigarro aqui, bicho Que o bicho é fumante Para de fumar Seu peste Quer morrer? Tá aqui, ó Mano, completo GameCube A gente testou lá Não funcionou Porque o irmão dele quebrou a trava Tem um bagunzinho aqui Que vai empurrar uma travinha pra dentro Pra fazer o CD rodar Essa travinha O irmão dele quebrou Mas ele tinha uma travinha lá E colocou e testou E funcionou direitinho, parça Então, Gê Versão Obrigado Tamo junto, mano Te agradeço de verdade Vamos apresentar Que vai ficar na minha coleção Vamos lá na minha estantezinha Certo? E é nóis, mano Esse foi o vídeo de hoje Amanhã, domingão Vai sair um vídeo Com as coisas que eu tenho Pra vender aqui em casa Que não é pouca coisa, mano Tem bastante coisa, velho Os jogos de Playstation 4 Que eu mostrei no vídeo anterior Só sobrou dois ou três Beleza? Teve um cara que é lojista E comprou tudo Então é isso, família Tamo junto Obrigado que você ficou até o final E Jefferson, muito obrigado O Alisson Tamo junto, obrigado E é nóis Quem tiver interesse nos itens aí Nintendo Wii Na CPU do computador Que tá completinho Completinho não, tá funcionando, né? O Wii Vai com tapete Vai com a guitarra Vai completo, mano Quem tiver interesse Já me chama Vai com o controle funcionando Que ele vai trazer pra mim, beleza? E o jogo de Play 2 Quem tiver interesse também Dá um salve Desculpa se o vídeo ficou muito longo Eu vou tentar, mano Editar o máximo possível, certo? Mas se você ficou até o final do vídeo Muito obrigado Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live Paz! PS4 Slim PS4 Slim com um chart de 4 PS4 Pro Xbox One S Só aqui na Chat Games Link para contato na descrição